Vamos lá, preparados? Só quando eu te sei, hein? Vamos lá, deixa eu colocar a música, suspense, vamos lá. Cadê a torcida do Galo Cego? Cadê a torcida do Bombado? Cadê a torcida do Chico da Banana? Cadê a torcida do Jarba da Banana? Cadê a torcida do Mosquito da Dengue? Vamos lá, é agora, hein? Prepara, quem será que vai ganhar? Quem será? Quando eu te sei já, hein? Calma aí, calma aí, calma aí, hein? Vamos lá, preparados? Vamos lá, vamos tocar, vamos filmando, filmando. É um, é no três, hein? É um, é dois. É dois e meio, ei, peraí. É dois e meio, calma, é no três, viu, Galo Cego? Vamos lá, filma, prepara, é agora. Quando eu te sei já, hein? Vamos lá, um, dois, três, já, vai, 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 vai. Vamos no Galo Cego, vamos no Galo Cego, vamos no Galo Cego, vamos no Galo Cego. Vamos, vamos, vamos. Vou dizer, vai, 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 vai. Vou dizer, vai, 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 vai. Eu não disse, eu não disse. Eu não disse.